O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo está comprometido em reduzir o risco de lesões ao paciente decorrentes de queda. E para isso, implementamos o Protocolo da Meta 6. Objetivo do Protocolo Reduzir o risco de lesões por queda em pacientes através da identificação dos fatores de risco e implementação de medidas preventivas. Identificação do risco de queda Todos os pacientes do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, devido a múltiplas deficiências, comorbidades e uso de polifarmácia, são considerados com risco de queda. Esse risco é avaliado na admissão e reavaliado semanalmente, ou após mudanças no estado clínico, utilizando a escala de morse. Com base na avaliação, são prescritas intervenções de prevenção e um plano de educação é aplicado ao paciente e ou familiar acompanhante. Cuidados para a prevenção de quedas Medidas gerais Incluem manter o ambiente bem iluminado e organizado, com camas baixas, travadas e grades elevadas para pacientes acamados. Os pisos devem ser mantidos secos e sinalizados quando molhado, e o mobiliário deve estar em boas condições. Pacientes devem ser orientados sobre o uso adequado de roupas e calçados, e sobre os cuidados para evitar quedas. Rondas de cuidado a cada duas horas e vigilância constante para pacientes são essenciais, além de auxiliar aqueles que necessitam de apoio para locomoção e atividades diárias. Medidas específicas São individualizadas conforme o risco identificado pela escala de morse. Fazem parte do plano de cuidados multidisciplinar e estão prescritas na prescrição de enfermagem de acordo com o risco de cada paciente. Conduta após ocorrência de queda Na ocorrência de queda, a avaliação inicial deve ser conduzida pelo enfermeiro, que notificará o médico responsável para avaliação, e direcionará exames complementares e medicamentos, conforme necessidade identificada. Todas as ocorrências de queda ou quase-queda devem ser notificadas via não-conformidades no sistema TASI, e todo o atendimento deve ser registrado no prontuário do paciente. Vamos juntos cuidar das pessoas e transformar vidas! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL